Alô meus amores, um grande abraço, mais uma vez já estamos de volta e eu fico pensando aqui, por que que o governo mexe tanto em calendário, hein? Por que que os beneficiários Bolsa Família, quando chega no dia de receber o seu valor, tá lá disponível sem nenhum problema? Por que que os informais, que a grande maioria, paga hoje, aí espera 42, 43 dias para poder fazer o saque em espécie, agora nessa segunda parcela, né, já que a primeira parcela o governo agora antecipou de 12 a 15 dias os pagamentos e agora já está se falando, praticamente está com o martelo batido de que vai mudar tudo novamente, ou seja, antecipar os pagamentos da parcela 2, da parcela 3 e da parcela 4. Agora, por que essa desorganização toda? Por que isso? Estamos no século 21, temos aí o aplicativo Caixa Tem, se os beneficiários Bolsa Família chegam no dia de receber, chegam no dia de receber e sacam o seu dinheiro sem nenhum problema, isso também deveria acontecer com os informais, você concorda com isso? E não você esperar 30 dias, 40 dias? E agora vem com essa onda de mudanças, vem mudanças de novo, vai mudar tudo mais uma vez, estou falando dos pagamentos, ai meu Deus do céu, auxílio emergencial, a Caixa praticamente já está batendo o martelo, o presidente do banco, né, o Pedro Guimarães, ele falou sobre a possibilidade dessas novas mudanças acontecerem no calendário de pagamentos do auxílio emergencial, lembro que os beneficiários que só teriam acesso ao recurso entre 4 de maio e 4 de junho poderão efetuar agora o saque até o dia 30 de abril, esse eu já falei em vídeos anteriores. Agora, os novos pagamentos das parcelas 2, 3 e 4 praticamente serão mudadas de novo. É o seguinte, o governo federal já vem falando sobre essas mudanças, esses ajustes no calendário de pagamentos do auxílio emergencial para antecipar os saques em dinheiro do benefício. Eu, eu prefiro que o governo pagasse igual o Pago Bolsa Família. Chegou no dia do, hoje é dia 19 de abril. Dia 17 de abril, sábado, começou a pagar os beneficiários do Bolsa Família com o NIS 2. O beneficiário chegou lá, passou o cartão, está disponível. Por que que isso não faz? Por que que isso não acontece com os demais? Esperar tanto tempo, aí é o problema. O governo já tem o dinheiro pronto, gente. É isso, o governo já tem a verba disponível. Aí, a desculpa do governo é cronograma, é evitar aglomerações, evitar aglomerações. Mas você já parou para observar, por exemplo, no horário de rush, horário de rush dos ônibus de 6, 7 da manhã, de meio-dia, 1 da tarde, à noite de 5, 6 horas. Você já observou, os ônibus parecem umas latas de sardinhas lotadas, muita gente. Por que que os governos também não resolvem esse problema? Já que estão tão preocupados com essa aglomeração. Agora, eu fico pensando aqui, imaginando, é mais um calendário só para prolongar, para, enfim, atrasar. Não, mas a desculpa do governo é o seguinte, é que com o Caixa Tem, o valor está disponível no Caixa Tem, você pode ir lá pagar conta online, pagar boletos bancários. E quem não quer pagar conta online ou boletos, quer o valor em espécie, tem outras finalidades. Aí não, vai ter que esperar 30 dias. Eu já vim falando, quem me acompanha em vídeos anteriores, que tem uns fintechs. Fintechs são aqueles bancos digitais, tipo o Mercado Pago, o Nubank, o CS Bank. Você vai lá, você que tem conta, gera um boleto de cobrança, esse valor referente a 150, a 250, a 375. Você gerou o boleto, pagou, com 48 horas o valor estará disponível para você fazer o saque em espécie. Eu recomendo, tá? Bem, o governo já está pensando em fazer essas mudanças e essas mudanças estão demorando demais. A possibilidade foi anunciada pelo presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, exatamente um dia depois do governo adiantar o saque, está a primeira parcela do novo auxílio. Então, isso vai acontecer sim, com a segunda, com a terceira e com a quarta parcela. É, vai acontecer? Vai acontecer sim, tá? Ele falou o seguinte, vamos avaliar e vamos fazer o estudo pra gente finalizar, pois esse fluxo de pagamento, né, como imaginamos, anteciparemos os outros meses. O Pedro Guimarães, ele fez uma live e aí apresentou um novo calendário dos saques dessa primeira parcela que todo mundo já sabe que já antecipou aí aproximadamente 15 dias. O auxílio emergencial que começou a ser pago no último dia 6 de abril e será depostado até o próximo dia 29 nas contas sociais digitais do Caixa Tem, que devem ser movimentadas exclusivamente pelo Caixa Tem. Porém, só poderia ser sacado entre 4 de maio a 4 de junho. O governo, no entanto, antecipou agora esses saques para o período entre 30 de abril e 17 de maio, depois que o presidente Jair Bolsonaro se queixou dessa demora durante a sua live. Ele falou, demora demais. Mas, presidente, o senhor pode resolver esse problema também e colocar dentro do próprio mês que o valor é liberado? Como é feito com o Bolsa Família? Se não tivesse verba? Gente, preste atenção o que é que os técnicos vêm dizendo, especialistas. Se o governo não tivesse dinheiro para pagar o mês, ou seja, esse mês de abril, mês de maio, tudo bem. Não, vamos ter que esperar 15, 20 dias, receber impostos, gerar Caixa, para poder liberar. Tudo bem. Mas o governo está com o dinheiro pronto, disponível. Então, como é que vai fazer as pessoas esperarem 30 dias para receber? Essa é a questão. Bem, na possibilidade de saque, houve uma antecipação em todas as datas. Quem disse isso foi o presidente da Caixa, o Pedro Guimarães. Ele alegou também que, por sua vez, que a antecipação foi possível porque os pagamentos nas contas sociais digitais do Caixa Tem tem sido deficientes. Ele disse que o aplicativo registrou mais de um milhão de operações, que movimentaram 153 milhões de reais em pagamentos de boletos e compras em débito, só na quinta-feira, quando o auxílio foi depositado para os brasileiros nascidos no mês de maio. Para isso, ou por isso, acredita que muitas pessoas estão antecipando o uso do auxílio pelo aplicativo e, portanto, não precisarão fazer o saque em espécie do benefício, o que vai reduzir a movimentação e evitar filas nas agências da Caixa e nas casas lotéricas. Ele disse, primeiro publicamos um calendário, vimos como era a dinâmica do pagamento, tanto pela questão de aplicativo quanto pela questão de potenciais filas. Percebemos que estávamos muito bem e antecipamos. Bem, comentou o Pedro Guimarães, presidente da Caixa. Ele ressaltou que outras antecipações do calendário de estado praticamente estará certo, que vai acontecer. E ele disse que os próximos ciclos, vamos antecipar também, estamos só finalizando, estudando, enfim, vai depender, lógico, dessa dinâmica que tivermos nos pagamentos, afirmou o Pedro Guimarães. Gente, só fazer um adentro aqui, um reforço. Vários analistas, especialistas, vêm dizendo isso. Eu faço questão de repetir. É um prejuízo para as pessoas que estão recebendo auxílio emergencial de... Essa mixaria de 150, de 250, de 375. É pouco, mas quem não tem nada, se torna muito. Concordo, né? Você concorda também. Mas aí tem que mudar isso. Esse jeito de pagar, se já pode liberar o valor em espécie, qual o problema? Dá a tua opinião agora. Opina aqui. O que é que você acha sobre isso? O governo federal está certo em estar segurando o dinheiro? Só libera o crédito digital para depois de mais de 3, 4 semanas liberar? Se você acha que o governo está certo, comenta aqui. Se você acharia melhor o pagamento ser feito, como é feito com Bolsa Família, chegou no seu dia de pagamento hoje. Por exemplo, hoje é segunda-feira, dia 19 de abril. Pronto, o valor está disponível para quem nasceu no mês... E diz aí o mês qual foi. Vou dar um exemplo. Mês de junho. Quem nasceu mês de junho hoje, está recebendo 19 de abril, tá? Então você vai receber o seu valor. Na hora que você fizer o saco, já está disponível. Você pode sacar em qualquer caixa 24 horas. O valor nasceu. Assim como os beneficiários do Bolsa Família. Você concorda com isso? Se você concorda, temos que fazer uma campanha. Esse negócio de calendário esperar 30 dias, 40 dias, isso não existe. Não existe. Tudo bem que muita gente já usa o caixa tem. Parabéns. Mas nem todo mundo usa o caixa tem. Você conhece alguém que não usa o caixa tem e prefere aguardar o dia de receber o dinheiro em espécie? Então é isso que está, que analista, especialista vem dizendo. Se o governo tem o dinheiro, então libere. Libere. O negócio é isso. Quem pode usar o caixa tem, não precisa ir atrás de fazer saque na boca do caixa. Porque vai usar o caixa tem. Mas quem não quer e quer usar o espécie, vai fazer o saque normalmente. E aí pode escolher uma casa lotérica, um caixa 24 horas, uma agência, enfim, qualquer lugar. Então fica a dica. Agora vem mudanças por aí de novo. Vai ser feita essa alteração nesse calendário, mais uma vez. E a gente fica questionando isso. Já tivemos o ano passado de experiência e agora já era para ser liberado automático. Você concorda com isso? Conta digital, o valor está lá e o valor já em espécie. Não precisava de esperar 30 dias, 40 dias. Não precisava. Se você concorda, comenta. Se você discorda, então comenta também aí com os analistas que vêm dizendo isso. O importante é você opinar, tá? Não esquece de dar um joinha, dar um like. É importante você fazer isso. Tessa morozinha, você que gosta do nosso trabalho, você que aprecia as nossas informações, desse outro lado aqui, é para você se inscrever aqui embaixo no teu nome, escrever esse destacado em vermelho. Clica nele. Fazendo isso, vai aparecer um sininho. Nesse sininho você clica em todas as notificações. Para quê? Quando tiver vídeo novo, o próprio YouTube irá avisar você. Se você fez isso, estou confiando em você. Seja bem-vindo aqui ao nosso canal, o Canal Campeão. Estou lá no Instagram, tá? Lá no blog. Blog Alex Silva. Quem está na minha lista, vai lá. Blog Alex Silva. Abraço, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.